A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma ação penal que envolve o caso da compra e reforma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Diversos representantes da comunidade jurídica criticaram a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e meio de prisão pela posse de um apartamento triplex no Guarujá que jamais ficou provada. Veja mais em Brasil247.com. O presidente Michel Temer deve aprovar as mudanças nas leis trabalhistas nesta quinta-feira, 13 de julho, conforme o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A medida, que altera mais de 100 pontos da Lei de Consolidação do Trabalho, foi aprovada na terça-feira no Senado com 50 votos favoráveis. A notícia completa você confere em g1.globo.com. Após a sanção por parte do presidente Michel Temer da nova legislação fundiária, editada como medida provisória, o MST emitiu uma nota denunciando a legalização da grilagem e o impedimento da reforma agrária. A medida foi editada no final do ano passado pelo presidente Michel Temer, atendendo a uma demanda da bancada ruralista. Veja mais em mst.org.br. Essas e outras notícias você confere em nosso site.